Tá bastante frio lá, né? É, Cida? Tá frio lá? Tá bastante frio lá no meu bairro. Nossa, aqui tá fazendo um pouquinho também. É, eu tô achando. Por isso que eu vou passar meia. Ah, deixa eu ver. Ai, Liza, tá bastante frio em casa também. É, Cida, tá meio chique, né? Aham. Tô vendo. Pois é, Cida, quando você chega aqui em casa, qual é a primeira coisa que você pensa? Ah, com certeza é na hora de ir embora, né, Patrô? Na hora de ir embora é a hora que eu mais penso. Mas na hora que eu chego aqui, eu já falo, ai, que vontade de ir embora. Credo, Cida. Qual é a Patrô? Eu, hein? Nossa, ninguém merece, não. É, eu vou, é a minha casa. Ai, ai, vou te contar, hein? E qual é a coisa que você mais gosta aqui em casa, Cida? Ah, a coisa que eu mais gosto é o pagamento. Diz o pagamento, eu mais gosto, Patrô. Você só pensa no dinheiro, Cida? É isso, tanta coisa legal aqui em casa, você só pensa no dinheiro? Não, Patrô. Oi? Um monte de vasilha pra lavar a roupa, pra lavar a cadeira de menino, pra poder limpar toda a hora de comida. Ah, ah, ah. É a hora do pagamento, é a hora que eu mais gosto, né? Não, não acredito nisso, não. Gente, lugar tão bom de trabalhar. Meu Deus do céu. Ai, ai. Deixa eu contar, hein? Se fazem diaristas como antigamente, não. Ai, Patrô, a gente trabalha já pensando no pagamento, né, Patrô? Você acha? Ai, é. Boa coisa, menina.